Atenção, prometi, vou falar agora. Ontem o Senado Federal, o Senado Federal, aprovou o projeto que acaba com as saidinhas, as saidinhas em datas comemorativas. O Senado acabou com isso ontem. Como é que votaram o senador e Sérgio Panos? Olha, o texto aprovado exclui duas possibilidades. Mas visita as famílias e atividades de retorno ao convívio social e mantém apenas a possibilidade para estudos e trabalho. Então, pelo que foi aprovado ontem, você, o preso, você não, o preso, pode sair se for para trabalhar ou para estudar. Datas comemorativas, dia dos pais, dia das mães, Natal, etc., estará proibida a saidinha. O parecer prevê ainda a realização de exame criminológico para a progressão do regime, além de uso de tornozeleira eletrônica quando for sair dos presos do regime semiaberto. O relator do projeto foi Flávio Bolsonaro, o relator, não autor do projeto, mas o relator, e ainda incluiu a proibição para quem pratica crime com violência ou grave ameaça. Aprovado ontem, qual foi o placar de Sergipe? Três senadores sergipanos votaram. O senador Alessandro Vieira votou a favor do projeto, ou seja, contra as saidinhas. O senador Laércio Oliveira votou a favor do projeto, ou seja, contra as saidinhas. O senador Rogério Carvalho votou contra o projeto, ou seja, votou a favor das saidinhas. Então, o placar no Senado ontem foi 2 a 1. O Scubi acertou o placar. Dois senadores, Alessandro Vieira e Laércio Oliveira, votaram a favor do projeto, para acabar com as saidinhas. Já o senador Rogério Carvalho votou contra o projeto, ou seja, para manter a saidinha. 2 a 1 este é o placar, o projeto volta para a Câmara Federal. Mas apenas a título de informação, esse projeto já foi votado na Câmara o ano passado. Eu vou trazer essa informação aqui para mostrar que a gente não tem medo da verdade. O ano passado eu era deputado federal, e aí você deve estar perguntando, Fábio Henrique votou como nesse projeto o ano passado? Tá isso com uma boa pergunta, não é não? Como é que eu votei nesse projeto? Para não ficar personalista, 6 deputados federais, aliás, 8 de Sergipe, votaram. Apenas 2 votaram contra, João Daniel e Márcio Macedo. Portanto, quando eu era deputado federal, eu votei a favor do projeto, votei a favor do projeto, votei para que acabasse com as saidinhas. Foi esse o meu voto. Por isso que quando eu defendo aqui, defendo lastreado no que eu fiz quando fui deputado federal. Muita gente não lembra disso, não acompanha, enfim. Mas eu, como deputado federal, votei para acabar com as saidinhas. E foi o projeto que foi aprovado ontem no Senado Federal. E foi o projeto que foi aprovado ontem no Senado Federal.